Música Então galera, é o seguinte, começamos a gravar aqui, vocês estão vendo aqui que o negócio aqui tá chique, o bagulho tá osso E estamos com mais um vídeo de AK galera, estamos vendo um personagem aqui que o bagulho é louco, o processo é lento e a galera aqui tá embrasado velho Cara, estamos com novos personagens aqui né, estamos com o Kaique BR, que tá aqui perto de mim aqui O que que ele tá me dando, ai me deu metal aqui cara, e eu fiquei pesado, vamos lá, galera é o seguinte, estamos com o Kaique, estamos com o Kaique tá com o headset Eu não sei mano, tem muita gente que tá na tribo que não tá no grupo, tem que ver, o grupo só aguenta oito Ah entendi, o Juan tá aí, Juan manda um salve E aí galera, beleza? Estamos com o Dibru, Dibru E aí gente, firmeza? Estamos também com o Mica E aí galera, beleza? Show de bola cara, ele quer que eu fico pesado mesmo, ele tá me dando pedra, ele tá me dando um monte de coisa Ele tá te dando pedra, ele tá te dando pedra e tal, tudo Deixa eu, deixa eu, ó, vou dropar esse metal aqui, pega aí Juan Joguei aqui ó, tá aí ó Dá pra alguém que tem, o Dibru tem peso pra caramba É, o meu peso ainda não Eu também tenho peso Ó, é o seguinte ô Mik, você tá fazendo a rampa aí, eu vou colocar as madeiras aqui no Rex Ó, peraí, apareceu outro Rex aqui, ué? Pesado, meu pesado Não, eu botei a cela nele Vou lá colocar lá na fornária lá Tá, eu vou colocar a madeira aqui, aí vocês vão ajeitando aí Deixa, deixa que eu pego aí Tá, tá colocando a madeira no Rex? É, eu coloquei no Rex, que como você já tá fazendo aí Galera, é o seguinte, a gente vai fazer o que? A gente vai ajeitar aqui ó, no caso é mais os inscritos que estão fazendo Eles estão fazendo a rampa, vão fazer a rampa geral aqui ó Pra quê? Pra tá fazendo a casa deles em cima Porque o pessoal falou que tava matando os bichos, tava morrendo né? Ô Dibru, vou colocar aqui ó É, aqui, como você sabe, aqui é uma região média né, de dificuldade Spawn a raptor, tigre E de vez em quando um desboom aparece aqui né Ah, entendi Ah, entendi Então quer dizer, automaticamente o pessoal tá sofrendo aí Porque é pra deixar os bichos vivos né Ô tio metralha, eu já coloquei lá pra assar os ferros lá Ô beleza, aí sim Pra colocar ferro fundido O pessoal que tá junto com nós a tribo aqui, galera, é o seguinte A gente tá tentando fazer um atributo dos inscritos tá Lembrando que o tio metralha não tá entrando constantemente Mas sim fazendo com que as pessoas se unam aqui no servidor É o que tá acontecendo aqui, ô Mico, ou não? É ou não? É, tá acontecendo bastante É O pessoal tá entrando né Os que mais entra mesmo sou eu Dibru Mas de vez em quando tem quatro, três aqui com nós ajudando Ah, entendi E os pinteiros cês tão jogando direto hein Um pinteiro aqui É, então no começo a gente tava sempre procurando bicho pra nos ajudar a nos defender E na farmar né Então A gente procurou domar um tatu Só que apareceu um rex Eu não lembro o nível Matou ele Matou geral É É, matou Matou geral Aí depois nós pegamos o nosso rex matando ele Nice Que a gente já tinha os dois Aí depois eu Dibru a gente derrubou em Sanquilo Scorpion Raptor Tem dois tigres aqui O level 83 Que é a tigresa Praticamente a gente domou junto né A gente tentou fazer ela casalar Ela tava tendo em gestação Só que não tinha ninguém aqui online quando nasceu Então ele morreu Ah tá Mas assim o pessoal tá reunindo bastante aí né Tá E agora que no último vídeo que saiu Eles viram onde a gente tava ficando Começou a aparecer Gente aqui tudo que é tipo É Tá até em cima da montanha pulando gente lá Não O pessoal tá aparecendo direto aqui É Tá aparecendo direto Nossa aí sim Não é bom isso galera Aí algumas pessoas vão falar Ah a metralha só entra só pra gravar Cara Infelizmente nessa série vai ser Só pra gravar mesmo Porque eu tô entrando aí Só pra reunir a galera Reunir o pessoal Ah A gente entra Farma um pouquinho Para Depois a gente vai Porque é o seguinte cara Ah É mais a intenção É gravar com os inscritos Saber um pouco dos inscritos Como eu disse A voz dos inscritos Vai sair na gravação E mano O bagulho vai ser louco Vai ser uma mega de uma tribo A gente vai dominar esse servidor A galera aí que tá reunida E vamos que vamos É E a gente só vai ficar aqui Provisoriamente né Porque se a gente for crescer A gente precisa de espaço maior E aqui tem muito pilar De tribos rivais Então não vai dar É Cara Cara eu saí por um minuto E olha só o que que virou aqui Cara Virou o zoológico Cara O que que tá acontecendo O pessoal falou que o Matheus Entrou aqui Esse daqui que tá ajeitando as coisas Ele entrou e transferiu Todos os bichos De um servidor Para o outro E fez pra cá Cara Dá uma olhada na situação Dá uma olhada Aí tem um cara Que pega e sobe em cima De mim Com águia Cara Com águia O cara pega e sobe Em cima de mim É aí eu sou ruim É aí eu sou Mas tamo aí Galera Pera aí Ele te pegou Ele te pegou Não já saia Já saia Mas galera É o seguinte A gente tá tomando continuidade aqui Olha só O pessoal já fez a rampa Né Dá pra colocar os bichos aqui então Dá, dá A gente tava pensando Já que chegou em todo esse de bicho Os bichos fortes A gente vai deixar aqui embaixo Que ele se vira A gente coloca no neutro Eles se viram Os fracos a gente coloca lá em cima É, nós coloca lá em cima Que nem o piteiro Esses bichos Mais fraquinho mesmo De farm também Os bichos fortes Consegue se virar Mas assim Ele trouxe o torne-drago Mas ali não tem a cela, né? Não tem a cela, né? Mas tem como Mas tem como Mas tem como Mas que funciona No ponto de engrama Quando você vai pegar O ponto de engrama Tem como você pegar Os engramos lá Da Ah, tem como você Aprendeu os engramos lá Da Como é que fala? Da DLC? Da DLC Oi gente Eu tenho aqui uma cela aqui De Raptor Coloca no Raptor Mica, Mica Bota a fibra no Coloca aí Na mesa de ferro A gente tava também Eu não tenho fibra Eu tô pegando madeira Acho que o bermute, né? Bermute Pra entrar bicho É melhor Então a gente faz uma camada De spin do outro lado Do bermute Qual que eu levo Pra liberar a cela Oh, mas eu Logo, logo Eu tô fazendo já Eu tô fazendo a cela Tá tudo, relaxo Beleza, então Então vou pegar a madeira aqui É, pessoal Ah, eu só preciso de Gente, alguém sabe onde que tá o Turex Ah, tá aqui Turex Turex Rapaz, pensa Olha, galera É o seguinte Vocês sabem que toda tribo Tem que ter alguém apavorado Eu nomei o Juan Esse daí Falava pra você Rapaz, ele caiu do grupo Ele quase infartou Ele ficava Chama eu Chama eu Chama eu, pelo amor de Deus Chama eu Chama eu Chama eu É, ele quase infartou Mano, tenho quase certeza A mãe dele foi até no quarto dele Fala Que isso, menino Tá acontecendo, filho É assim mesmo ou não? Ou não? Exagero um pouco Eita, uma pessoa aqui Tá me batendo Quem me bateu? Olha lá, falei Olha lá Olha lá Olha aí Nossa, gente Acho que a gente desmatou Muita coisa, viu Tem mais nem árvore Deixa uma menina aqui Tá me batendo aqui, ó Alguém me ajuda? Pegar a árvore lá do fundo, né Vai ter que andar 5km Se for achar uma árvore O que precisa pra fazer Berremos de madeira, pedra? Mano, vamos aqui Pra mim batendo Alguém me ajuda Quem que tá batendo em você? Essa menina Mas é Bater em você Ela tá com xilingue O BVE, pô O que a gente precisa pra fazer berremos? É... Deixa eu ver Ah, é pedra, a palha e a madeira Ah, é o caí Palha e a madeira Nossa, agora é ela Não, mas tá me dando Vai ter me dando dano Não, dá dano A gente precisa de pedra Alguém fez a cela do... Então, o cara acabou de terminar de fazer a cela aqui O que é que esse tiozinho tá batendo nos outros? Ah, desmaia Peraí, peraí Quem que é? O Kaique? É isso Essa menininha aqui tá com xilingue Tá atirando em todo mundo Tá atirando em mim aqui Eita, me desmaiou Ela te desmaiou Deixa não, deixa não Desmaiou o Kaique Bate não, bate não Fala pra ele se ele começar com graça Aí a gente tira da tribo É, já atira já Pode dar a ordem aí que eu já tô aqui ó Já tá com botão Já tá com botão Tá com o dedo coçando já Será que vai ter que começar a fazer já Nossa, já pros inscritos malvados Faltava Tem até a galerinha que eles entram só pra zoar, né Eles entram, eu vou dar uma zoadinha aqui Tem outros que entram pra farmar Até agora eu tô vendo só o pessoal só farmando agora, né Aí tem um ou outro que aparece e começa a dar uma zoeira Não mais, mano A fome aqui é crucial Comida aqui é difícil, viu? Puta que coisa É, a gente farmou pra caramba, né É, na frente da casa tá assando carne Ô, eu tô com bastante preta, o que eu dou aí pra vocês? Só que fruta, mano Fruta não tá rendendo aqui Tem que ser carne mesmo Nossa, tem bilhões de ovo de dodô aqui no carro Tem, tem, tem Então a gente tem uma geladeira cheia de ovo Eu tô perguntando onde é que é pra colocar os ovos Porque é muito ovo Tem uma geladeira lá no fundo Na jangada tem uma geladeira Tem uma jangada Chega de ovo Tem uma jangada Não tem aí dentro, também? É, tem uma também na casa Ô, esponha Ô, esponha, esponha essa menina aí, ó Que você vai acabar na flor O tiozinho acabou de morrer Ó, tá tu? É, assim Tá cheio de pedra, acabei de farmar Ô, metralha Metralha, vem cá no osso aqui Vem cá no osso É pra espalhar em que cama, hein? No osso, no osso Do lado do lado Na cama que tá perto da divisa do gelo Isso Tem três camas aí, né? Tem três, três Olha aí o osso Tá, apareceu aqui Caramba, velho Ô, tio metralha Eu tô precisando de fibra E aí, tranquilo, Sérgio? E? Beleza Bom Nossa, que que é isso? Isso aqui é a... Bom serbata dos esquivos aí Você tá um bom, hein, mano? Os caras tão detonando A gente não deu tudo isso, tá? A gente não é tão viciado assim A gente não deu tudo isso O cara me prendeu, mano Foi isso, cara Foi mal, foi mal Como assim o cara te prendeu? Eu pensei que era outra pessoa Alguém pega um tatu Tu começa a formar com um louco pedra aí E pára E aí, tem um louco Igual o louco Quem roubou ele de mim Cadê os bichos? Os bichos tá tudo aí fora Não é a... Caramba Tem uns em cima da casa também Como é que eu subo lá? Tem uma rampa Ah, atrás da casa tem uma rampa Tem uma rampa Ah, achei Beleza Ah, mas não tem como ir pra cima pela rampa Rampa bugada? Não, mas tá bem Não, não corre Eu consegui subir lá A gente precisa de muita palha e muita pedra Ah, achei A cama, a rampa atrás da casa Eu peguei aqui, ó, a pedra O tatu senhor aqui já tá comigo Cadê o tatu? Quem que tá com o tatu? Aqui comigo Eu tô falando aqui pedra Caramba, velho O bagulho aqui, galera Que tá assistindo o vídeo aí Cês tão vendo É, como eu havia dito pra vocês O vídeo aqui é só pra mostrar Os inscritos Jogar com os inscritos Tem alguns que zoa, cara Tem alguns que entra só pra zoar Tem uns que só entra só pra avacalhar Mas os que pegam firme É isso aqui que vira, ó Dá uma olhada nisso aí, cara Nossa, o tigre bugou ali Alguém chama a igreja Alguém chama esse... Alguém chama esse bicho aí Pra eu descer ele aqui Qual bicho? O Raptor Chama ele Por que? Tá travou na... Ô, o tatuzinho aqui já tá com... Aí, valeu 253 pedras já Caramba, velho Mano Tem bicho pra todo mundo aí Tem bicho pra todo mundo Só escolher um bicho aí Cê é doido Vou querer um lobo, hein Eu vou pegar um lobo aqui pra farmar palha Porque não tem árvore aqui perto O botão do caroque, ó Eu enchi O rapaz, cê tem um bicho aí Ele parou? Como é que foi? Parou, né? É... Ele... Ele parou Mas, mano, aí, insanamente, né? Tá Acho que ela nasceu na cama errada É, deixa eu ver Mano, que bicho é isso aqui? É, deixa eu ver Mano, que bicho é isso aqui? Gente, que bicho é isso aqui? É o Terny Dragon, não é? É da... É da TLC Como a pessoa falou assim, ó Wyndham e Juan, eu acho Mas vocês trouxeram esse bicho aqui da TLC pra cá? O Matheus transferiu O cara transferiu Como que foi que eu transferiu? Ó, a gente tem que fechar esse termo de rápido Porque quando sai o vídeo Vai botar esse clico aqui Vai fazer o vídeo de casa aqui perto Ó, quem já consegue fazer as bergote É... Eu vou colocar algumas pedras aqui no... Repetindo, já volto Ó, eu vou aprender Eu tô nível 63 Eu vou fazer também pra gente expandir O nosso... Quinhentos e seis... E a galera Tá ligado, né? O servidor 307 PVE O pessoal tinha perguntado pra mim Eu não vou deixar na descrição Mas vou falar aqui Quem quiser saber o servidor Vai ter que assistir o vídeo inteiro Pra ver essa parte do vídeo O pessoal tá assistindo só metade do vídeo Ô, tio metralha É... O bicho aqui já pegou... Mais... De... Seiscentos já É bom Aí vai o... Mano, os caras sacanearam Colocaram cheio de pilarzinho aqui, mano É, o que mais tem que... Pô, alguém me ajuda a... Colocar aqui é peso aqui Alguém me ajuda a descarregar o ursão Pra ficar... O que o ursão aguenta mil de peso Ele fica... Eu vou... Fico do lado do tatu Aguentando peso Descarregar quem? Aham Eu vou fazer a cela dele agora Tô trocando palha aqui Peguei mil palhas aqui Mas que o ursão, ó Tô trocando tudo no nego... Eu vou... Voltava a descarregar o ursão Nossa senhora Se trouxe... Não voa não Ô, metralha Vem ver aqui no urso Eu vi Eu fiquei até assustado A hora que eu vi esse urso aí Eu ia trazer os metal que tava no urso Cadê o urso? Não, esse urso é perigoso Olha aí É, né? Ele veio até a... Ele veio armado Que isso? Conta o narcótico, véi É, então, aí, ó Você já tem o urso Né? Isso que eu achei Vixe, dá pra dar uma até um giga já Dá pra gente fazer bastante coisa aí Dá pra dar uma até um giga já Ô, nossa Vem, cara Se você tivesse entrado ontem Você teria havido a luta do século Por que? O rex... O rex... Nível 55 A gente tava procurando um lugar no gelo Pra fazer a base Enquanto a gente volta aqui Que a gente... Ô, amiga Power, toma aqui, ó As pedras aqui É, carlosauro alfa É, carlosauro alfa É, carlosauro alfa Aí a gente pegou rex e pter E a gente conseguiu matar O bicho deu cinco níveis pro... Ô, tipo, eu travou pra... Pode pegar um robador aqui, ó? Mica e dois pra mim, velho Pegar o quê? Não O carlos deu cinco níveis Ô, toma aqui, ó As pedras aqui, ó A carne é parruda E o pessoal, galera Que tá jogando aqui no server Começou a falar muito no chat global O que aconteceu? Choveu de gringo aqui, cara Toma aqui, ó As pedras aqui Os gringos se assustou Os gringos falou o quê? Tá enchendo de berra aqui Vamos ficar esperto Ó, ó, ó Um cara aqui Pegou aqui as pedras aqui, ó Deixa eu ver Problema que, né? Tem muita gente na tribo E tem... E não tá todo mundo no grupo Então tem alguns que não tá escutando Tão fazendo merda É bom depois de chamar pro leão É bom depois de chamar pro leão É bom depois de chamar pro leão É bom pra vocês sincronizar, entendeu? Aham Só que... Ó, só que também Metralha Agora adiante Eu não vou ficar tão ativo Porque... Voltou as aulas e tal Então... Mas tranquilo A galera que tiver jogando Mais de semana mesmo Não faça merda né Porque a tribo... Mais de semana mesmo É... Espero que eles mantenham isso aí Porque é o seguinte galera Porque... Imagine... Ah, tô jogando com os inscritos aqui Beleza, show de bola Toma aqui ó... Toma aqui ó... As pedras aqui ó... Eu já peguei bastante Mano... O Tatu tá seguindo alguém Tá me seguindo É... Tira ele de seguir aí Alguém tem duas fibras aí Se não tá ligado O Tatu tá aqui Perto da área Que a gente desmatou Praticamente É... Na mesa de ferreira Tá faltando só duas Vai buscar Já coloquei Já coloquei então Eu tô pegando palha Alguém... Tá aqui galera A tribo vai longe Só que é o seguinte Pra depender da tribo ir longe Vai depender de vocês Né? Da galera que tá aqui na tribo E da galera que quiser jogar Lembrando que Isso daqui é um sistema Onde a gente vai tá Conhecendo os inscritos Todo mundo que tá aqui no grupo É inscrito Todo mundo que tá aqui É pessoas que acompanham O canal do time metralho Lembrando que Eu não faço a seleção de ninguém É... Todo mundo joga Todo mundo tá junto Só que aqui Eu só vou... Peraí, quem que fez a... Oi? Oi? Alguém fez... Ela de alce gigante Alguém fez Fiz ela? Até uns... Alce tem aí ou não? É... A gente não tem alce ainda É... Mas já é... Já é bom Deixa o alce aí Até os entradas dentro Seria um pra cá, né? É... Você quer que eu vou lá tomar um alce? Ah lá... Eu disse? Ah lá... Já quer tomar um alce já Mas galera é o seguinte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito Se inscreva no canal de metralho Vai dar aquele apoio pra gente Vou tá finalizando o vídeo Eita mano, o cara que tá me batendo aqui É nóis E o Juan sempre aprontando, cara Sempre aprontando Não mano, não é eu Mano, eu te juro mesmo O cara ali ó Olha lá... Olha lá... Não nem arrumo nada pro cara Vai galera, tamo junto É nóis Valeu, valeu lhe take